DJ Boy DJ Boy Passa a visão Foda-se melhor, pequena flor, falando de pura mamãe Bebe oial no PR e ir pra ver onde vai sua brisa Se for pro fight de prazer, chama amiga Letícia Que é cavalona do peitão e a famosa na net Mas curte, senta pra ladrão, amo o bode do set Jupe que esrola na marola, dupe que vai dólar Se for pra falar de amor, bebê não é namora Já sei se eu vulgo isso, a conta ainda é do Bradesco Pra me vir de quatro no quarto, sucando no grilo E se também naquela mina que faz vídeo o dia inteiro Que alegra o seu TikTok, que usa o batom vermelho Sobe o burro de treco parceiro, desce e sobe na pica no pelo Tomando tudo que o zé que oferece, bafurando tudo que ela tem direito Vai, capital paulista e nós segue soltando a voz Lutado de puta na pós, chovindo boy Sem dó do azar eu amo bem longe de nós Fudendo gostoso aluíno embaixo do lençóis Capital paulista e nós segue soltando a voz Lutado de puta na pós, chovindo boy Sem dó do azar eu amo bem longe de nós Fudendo gostoso aluíno embaixo dos lençóis Parabéns pra ela, muitos anos, muita xiii Falando de para-para e olha a picadilha Dos menor maloca que veio da favelinha De vinho na Europa, atacando várias na gringa Sal, que pipoca, sabor, couro de lagartor Serve com a sapato daqueles que eu não posso Não gosto e não colo Olha o neguinho no puro ódio Só que hoje mesmo não quero falar de treta Quero uma de quatro, três e um beck na seta E aquela linda morena com certeza Vou pagar sua janta e ela paga sobre mim Tô na rua, pião giro louco, tô pela madruga Se ela quer cacete então toma seguro Foda-se, vejo outro, perrequeiro é fogo Falando de pura, vai mais uma eu tô na rua Pião giro louco, tô pela madruga Se ela quer pipoca então toma seguro Foda-se, vejo outro, perrequeiro é fogo Na pista, a navi que for a risca Só tô bonito, nivos 22, acompanhante lá da sul Ela se maquia dentro do lindo esportivo Pela radial, acelera e vrum Eu sei que o tempo passa curando feridas Junto você se foi nessa pura ilusão Hoje nós mete marcha, hoje nós não tem raiva A que se faz, se paga, esse louco mudão Hoje o vitrine tá focando O boy nos alto-falante Camarote tá salseiro O ri anda revoado Atrás dela vai dançar O bum vai sensualizar E a fi cobra Quer vir dar pra nós de graça Faixa a pink, tá rendendo Oi, vejo outro, sai pra lá Deixa a nova e vem, faz Tô querendo mais Passa adiantar Passa adiantar Faixa a pink, tá rendendo Oi, vejo outro, sai pra lá Deixa a nova e vem, faz Tô querendo mais Passa adiantar Vou passar adiantar Falam pras amigas que me acham uma delícia Minha foto, ela cobiça e quer me saborear Nós não rende pra qualquer uma Não vivem de status Nós joga na ruleta e faz os lucros dobrar Eu tava deitado em casa mexendo no celular E a cunhada chegou bigode Falou que assistiam os cortes E o pior que nesse dia parei mais do que devia E a conta tava do jeito que atiça as apariga Se não fosse eu fã que daria no bicho São várias notícias que hoje nem me dói Bateu uma saudade aqui de um ente querido Que foi morar com Deus e tá cuidando de mim e do boy Para os perversos maluco é colar comigo Mas não cai em golpe de bandida Salafrária que não vale um real Só piques depois é pau Só piques depois ela quer pau e tchau Para os perversos maluco é colar comigo Mas não cai em golpe de bandida Salafrária que não vale um real Só piques depois é pau É só piques depois ela quer pau e tchau Mandei-me pra nós e parei Só se liconada Daquelas que trazar Que bebe licor Só bem se dinheiro e não tá nem aí pra amor Cheguei no velho ditado Vivendo e aprendendo Botando nas cabaladas Gostando pra ser feliz Tudo que eu sempre quis A versatilidade e a beste do maloqueiro Dá pra ver no Zé Blatt que é o homem do dinheiro Oi, é Hoje me esgulha a júria te vai no rosto Olha o pobre louco hoje tá no giro louco Botando a moeda Já passou sufoco E na fernão Amei o ateu de chavo no peito Bem mais respeito no ensaio do gueto Lutando e vencendo todos os preconceitos O tapa na gora da mídia que tentou nos ofuscar É fã de todo lado querendo se aproximar Se ela engravidar sabe que vai se aposentar E se quiser me ver por lá pode tentar me ligar É voada, tá gostado, não tem hora pra acabar É voada, tá gostado, não tem hora pra acabar Tô na rua Pião giro louco, tô pela madruga Se ela quer cacete então toma segura Foda-se invejoso, pequeno é fogo Falando de pura vai mais uma eu tô na rua Pião giro louco, tô pela madruga Se ela quer pipoca então toma segura Foda-se invejoso, pequeno é fogo Fui 100% de pé contra 1% de chance Pra nós favelado acostumada, água e suco o tanque Estourar champanhe, fogar com as madame Antes era sonho mas hoje não é mais como antes Porque no azar Ficadilha elegante, cala criticante Que vê que o mundo é roda escante Roleman virou meca, vermelha sangue Confessa no sangue, isso rock derramei Uma luta constante No progresso tô sempre em busca E o que eu quero pra mim também serve pros truta Muita lola, nike, misery, puma, risca e a barula Quem não tinha nada, a mil levou numa Quando o caminho é difícil, só a foda continua Por isso na cada fenda de máquina bruta O draquilo crime tá na rua Tá na rua, o draquilo crime tá na rua Tá na rua Tô na rua, pião giro louco, tô pela madruga Se ela quer cacete então toma segura Foda-se invejoso, pequeno é fogo Falando de pura, vai mais uma eu tô na rua Pião giro louco, tô pela madruga Se ela quer pipoca então toma segura Foda-se invejoso, pequeno é fogo Falando de pura, vai mais uma eu tô na rua DJ Bey Ela quer pipoca então toma segura Ela quer pipoca então toma segura Essa visão